Pessoal, vamos falar sobre a divulgação do documento que embasou a busca e apreensão na casa do Trump, lá em Mara Lago. A gente já falou sobre esse caso alguns dias atrás e agora eles divulgaram o documento que embasou. Vamos entender o que tem nesse documento, porque na verdade é impressionante como é que isso é uma ação política mesmo, né? Essa notícia foi sugerida por Helena, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram alguns dias atrás, na verdade uma semana e meia atrás mais ou menos, o Trump sofreu uma busca e apreensão na mansão dele de Mara Lago, que é uma enorme mansão que ele tem lá na Flórida, e lá ele tem o seu principal escritório, onde fica o escritório dele depois que ele saiu da presidência. E o FBI entrou lá e tirou um monte de documentos que supostamente eram documentos confidenciais que não poderiam ter sido levados pelo Trump, né? E daí muita gente levantou que essa coisa era justamente uma operação de tentar achar alguma coisa errada. Que tipo, o que é isso? Eles chamam de pescaria. Como que é uma pescaria? Você faz um mandato de busca e apreensão, Aliás, diga-se de passagem, muito similar ao que o Alexandre de Moraes fez com os empresários brasileiros aqui, um mandato de busca e apreensão genérico, sem nenhuma coisa específica, e daí você vai pegar aquela montanha de informação que tem na casa da pessoa, um monte de micros e coisa e tal, e aí você vai ver se acha alguma coisa errada ali, porque agora você tem acesso àquelas informações todas. Para pra pensar, você aí que tá se achando, não, eu não tenho nada a temer, se pegarem meu computador aqui não tem nada de errado, meu amigo, vai por mim, se quiserem destruir a sua reputação, se pegarem todas as informações que tem no seu computador, meu amigo, vai dizer que tu nunca entrou num site de pornografia aí em algum momento, se pegarem todas as informações suas, dá pra fazer um estrago com a pessoa. Então, é isso que esse pessoal tá querendo. Eles fizeram essa operação com o Trump, justamente nesse esquema de pescaria, né? De fazer o mandato de busca e apreensão, pegar um monte de documento e levar lá pro FBI. O FBI certamente é aquela... A equipe que fez essa busca e apreensão lá foi a mesma equipe que fez a acusação de coluio com a Rússia no passado. Lembra? É o que acontece aqui no Brasil também, tem aquela equipe da Polícia Federal que tá em coluio com o Alexandre de Moraes, então sempre que eles usam, é a mesma equipe que vai lá, por quê? Porque eles já sabem que é o pessoal que... A oposição confia e coisa e tal, né? Isso é um problema. Existe a chance séria de eles acharem alguma coisa errada. Porque eles vão procurar tudo, meu amigo. Ninguém resiste a uma busca até dentro da cueca, pra ver que a pessoa tá guardando os recôndidos mais íntimos lá dos documentos dela. É uma coisa impressionante. Enfim, isso lógico, do ponto de vista jurídico, não tem validade nenhuma, mas quem disse que o pessoal tá procurando coisa jurídica? É lógico que eles vão tentar processar o Trump, tentar fazer uma acusação criminal contra ele, isso vão tentar com certeza. Como existe essa possibilidade também com os empresários brasileiros que foram alvos do Alexandre de Moraes. Mas é pouco provável que alguma coisa de sólida resulte nisso. Esse tipo de operação de pescaria não tem este objetivo. O objetivo é achar alguma coisa que possa ser jogada na imprensa e possa causar furor. E daí, o que o pessoal tá fazendo lá? Fizeram essa acusação. O Trump falou isso? Não, isso claramente é uma operação de pescaria. O mesmo pessoal aliado dos democratas lá no FBI que fez toda aquela acusação contra o Trump no passado. E aí chega a ser engraçado, porque a jornalista brasileira fala assim E agora, Trump? Eles mostraram os documentos da operação? Viu que tem realmente coisas irregulares? Agora você não tem mais saída? Você sabe que tem coisa irregular? Eu vou te mostrar o que foi... Olha só, é isso daqui, ó. Aqui. Olha o documento que eles mostraram como motivo para a busca e apreensão. Segundo eles, o que tá redacted, né? Que eles chamam, que é essa coisa marcada como preto aqui, é porque é informação confidencial e não pode vazar. É um documento com mais de 16 páginas, quase tudo redacte. Uma frase ou outra que dá pra você saber aqui, que dá pra você entender que eles estão dizendo que o Trump levou caixas de documentos que poderiam comprometer determinados agentes americanos no exterior, serviço secreto no exterior, e que por isso isso tinha que ser verificado, né? Cara, não tem nada do ponto de vista jurídico aqui. Tá mais do que claro. Na hora de liberarem esse troço, mostrou só que é mesmo uma operação de pescaria. Quem são essas testemunhas que eles não liberaram aqui? Certamente pessoas anti-Trump, né? Pessoas que estão contrárias ao Trump. Arrumaram o pessoal lá. Isso é fácil de arrumar, meu amigo. Você acha que não tem no governo americano meia dúzia de agentes secretos que é contra Trump? É lógico que tem. Aqui no Brasil também é evidente que tem um monte de funcionário público que é contra Bolsonaro. A maior parte até gosta do Bolsonaro pela tragédia que foi o Lula, né? O Lula foi muito pior. Mas se você buscar uma meia dúzia que não gosta, aí você acha, né? Então, acha até entre militares. Se quiser achar meia dúzia de militar brasileiro que é contra Bolsonaro, você encontra. Então, essa aqui é a desculpa que eles estão dando. Estão dizendo, não, tá vendo aquela? Olha a jornalista brasileira aqui, a Sandra Correia, né? Não, e agora Trump? Viu? Eles explicaram tudo. Por que fizeram a sua busca e apreensão? Tá tudo explicadinho aqui, ó. Pode ler aqui, ó. Tá tudo explicado. O que trouxe é esse? Que coisa mais sem sentido é isso? Agora que ficou claro que era uma operação de pescaria isso daí. Eles queriam achar alguma coisa. Por quê? Qual que é o grande problema aqui? Lembra, essa eleição tá tudo marcado pra ser uma grande vitória dos republicanos. Os democratas estão perdendo muitas cadeiras. Eles devem perder a maioria no Senado, com certeza. E arrisca perder a maioria na Câmara também. E arrisca perder uma maioria com grande margem. Isso é um problema pros democratas. Isso significa que o Biden não vai conseguir fazer mais nada a partir das eleições desse ano, porque vai ter todo o Congresso contrário a ele lá nos Estados Unidos. A gente ainda tem mais dois anos de mandato ainda, mas ele não vai conseguir fazer mais nada, né? Então, o que os democratas estão querendo achar? Estão querendo achar alguma coisa ruim com o Trump. Por quê? Porque eles querem atacar principalmente os candidatos trumpistas, os candidatos republicanos, que são a favor do Trump. E essa eleição tá aparentando que vai ter um monte de gente que vai entrar tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado americano, que é a favor do Trump. Então, não apenas é republicano, como é a favor do Trump, né? Então, a questão explicando aqui é isso, que tentaram, ocultaram a identificação de informantes. Tá, beleza, só que não sobrou nada. Ficou só um monte de páginas redactidas, né? Então, assim, você vê a cara de pau deste pessoal. E eles estão mostrando aqui no Globo como é que é o documento mesmo. É tudo redactida. Tem um pedaço enorme, assim, que deve ser foto, coisa assim, né? Aí, olha só o que aconteceu, né? O pessoal, é o seguinte, a carta do advogado do Trump, ele incluiu, inclusive, o seguinte, que ele tava conversando com o Departamento de Justiça americano, porque aquilo que eu falei pra vocês, a questão toda, você acha que ele pegou documento lá no cofre dos Estados Unidos pra levar pra casa dele? Não, não é isso. É que quando você se torna presidente, um monte de coisas que normalmente você, eu, qualquer um tem no seu registro, passa a ser documento secreto. Então, não é que ele tenha pego informações nos cofres lá dos Estados Unidos, não. É coisas dele mesmo que passam a ser secretas, e daí ele leva pra casa dele, porque acabou o mandato dele. Então, ele leva pra casa, e no final das contas, isso era secreto, tinha que ir lá pro governo americano. E aí, o que que acontece nesse caso? O Trump tinha levado uma série de caixas, o Departamento de Justiça falou que tinha problema, o advogado dele tava negociando, o Departamento de Justiça foi, o representante do Departamento de Justiça foram lá em Mar-a-Lago, no dia 28 de junho, eles explicam aqui, com o acordo lá com o advogado do Trump, puderam pegar o que eles quisessem dos documentos que o Trump levou. Aí eles foram lá, pegaram um monte de coisa, tudo que eles acharam que era sensível, que era secreto, eles pegaram e levaram de volta pro governo americano. Beleza, então, ou seja, eles foram lá, o Trump falou, não, tá aqui, pode pegar o que vocês quiserem, pega aí e leva, se é confidencial, não quero arrumar confusão, não. Beleza, foram lá e pegaram. Agora, então, se tava desse jeito, por que que eles fizeram uma busca e apreensão? Por que que mandaram o FBI entrar lá e pegar a coisa toda? Por quê? Não faz sentido, né? Porque, poxa, se ele tava cooperando, tava negociando com os caras, é o que eu falo, esse pessoal coloca como, ah, Trump levou os documentos secretos, como se fosse uma coisa, assim, do cara pegar documento e levar. Não, é confusão. Um monte de documentos que ele tinha, que tava lá na Casa Branca, ele levou de volta. Isso aconteceu com Obama também. Obama teve exatamente o mesmo problema. A Hillary Clinton, eu nem falo o que é, foi pior o caso dela, né, porque teve todo aquele caso, o caso do e-mail clandestino que ela tinha. Mas, enfim, o Trump, ele tava conversando com os caras do Departamento de Justiça, eles podiam ir lá pegar a hora que quisessem, o que queriam, eles foram lá, levaram tudo o que eles acharam que era suspeito na época, por que que foi preciso um mandado pros caras do FBI chegarem lá e pegar um monte de coisa? Não faz sentido isso. Se ele tava cooperando com o pessoal, se ele só queria resolver esse tipo de coisa, por que que fizeram esse negócio todo? A única explicação é Operação Pescaria. Querem pegar alguma coisa contra ele pra usar, principalmente na eleição. Do ponto de vista jurídico, eles sabem que não tem muita chance de fazer muita coisa. Podem pedir a prisão do Trump? Podem, né? A gente falou no vídeo que ele podia até pedir a pena de morte pra ele, se tivessem segredos nucleares. Lá chegou o pessoal democrata a falar disso. Mas não tinha segredo nuclear nenhum. Aliás, até aqui, é engraçado como é que ele fala aqui que não que... Não, agora a gente sabe o que queria. O que que queria? Não dá pra saber o que queria. Não dá pra saber qual eram os documentos. Eles falam que eram documentos que podiam comprometer agentes. E documento? O que que era? Porque o que eu falo pra vocês não é documento que o Trump pegou lá de dentro do segredo americano. Não tem sentido isso. Por que ele faria isso? Não tem sentido. É documento dele que se tornou confidencial por ser documento do presidente americano. Se torna confidencial. Tudo quanto é conversa que ele tem. Tudo quanto é resquício de anotação de reunião que ele fez com líder estrangeiro. Qualquer caderno de nota que ele tem lá agora, isso virou... É documento confidencial. Então, é esse tipo de coisa, né? E tá mais do que na cara o que que tá acontecendo. Tá mais do que na... Deixou claro isso daqui que é Operação Pescaria. Vamos ver o que que eles vão apresentar aí. Pode ter certeza que eles vão tentar arrumar alguma coisa. Tem até gente dizendo que a preocupação deles é por quê? Porque Trump está preparando uma surpresa em outubro contra os democratas. Ele tem uma coisa de grande impacto pra liberar de informação sobre o Joe Biden, sobre o governo Biden. E ele tá investigando isso e iria liberar isso em outubro, né? Eles chamam isso de surpresa de outubro lá nos Estados Unidos. As eleições lá são em novembro. Então, sempre tem a surpresa de outubro. Alguém libera alguma coisa bomba que é pra influir nas eleições, né? E o FBI queria identificar esse tipo de coisa. Pode ser isso, né? A gente não sabe. Não tem ainda... Não sabemos o que que é. O que a gente sabe é... Tá na cara que o FBI fez coisa aqui ilegal. Coisa do ponto de vista jurídico absolutamente sem sentido. Por que isso? É o desespero da esquerda, meu amigo. A esquerda em todo mundo tá com esse problema. Eles sabem que estão perdendo terreno. Que vão sair do poder e não vão voltar mais. E aí, meu amigo, o pessoal começa a apelar pro desespero. Esperem isso aqui no Brasil também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.